Opa, Rafael Souza da Universidade de E-Commerce. Na aula de hoje a gente vai falar de três dicas para você divulgar sua loja virtual no Facebook. E são três dicas usadas pelas grandes lojas virtuais do mercado e pelas grandes marcas que estão cada vez mais direcionando as divulgações das estratégias em cima dessas três dicas que a gente vai falar hoje aqui na aula. Dica número um, você criar um catálogo de produtos dentro da sua página no Facebook. Então quando você tem uma página comercial no Facebook, você tem uma aba, dentro de configurações você vai conseguir ver que tem uma aba de loja onde você consegue cadastrar um catálogo de produto. Você cadastra o produto, a descrição e você consegue colocar um link naquele produto para que a pessoa consiga clicar no link e ir direto para o checkout dentro da sua loja virtual. Dessa maneira você consegue criar um catálogo de produtos dentro do Facebook, na sua página do Face e fazer com que as pessoas ao navegarem no Facebook na sua página terem acesso direto aos seus produtos, podendo inclusive comprar, tendo atalho para o checkout na sua loja virtual para então ela conseguir fechar a compra direto na sua loja. É um recurso extremamente simples que o Facebook disponibiliza para todo mundo que tem uma página lá no Facebook, página de perfil comercial e não perfil pessoal, claro. E você pode usar e abusar desse recurso. Em cima disso, ajuda você a expor os seus produtos dentro da própria rede social e com alta chance de conversão, porque as pessoas quando elas estão navegando vão ter acesso ao seu catálogo direto da rede social, podendo assim já converter em novas vendas para você. Dica número 2. Você começar a usar cada vez mais o recurso de transmissão ao vivo, que é o live do Facebook. Por quê? Quando você faz uma live no Facebook, automaticamente uma grande parte das pessoas que seguem você lá na página do Facebook vão receber um alerta informando que você está ao vivo. Isso já vai fazer com que muitas pessoas que tiverem interesse em assistir aquela transmissão já entrem para assistir você. Então esse alerta é automático do próprio Facebook. A live te dá uma grande oportunidade de interagir em tempo real com os seus clientes, fazendo com que você fique cada vez mais próximo deles, entenda as principais dúvidas, entenda os principais desejos dos seus clientes e em cima disso consiga direcionar o seu discurso ao vivo ali e entregar o melhor conteúdo em tempo real para eles. E isso também ajuda demais nas chances de conversão futuras para a sua loja virtual. Quando você faz a live, o próprio Facebook grava aquele vídeo. Então você pode fazer o download desse vídeo para que ele fique publicado no próprio Facebook. Então quem assistiu a live legal, porém você pode depois publicar esse vídeo com uma postagem no Facebook para outras pessoas visualizarem. E como você tem esse vídeo gravado, você também pode postar ele em outros locais. Você pode postar ele no YouTube. Então você vai usar o único conteúdo que você gravou na live e aproveitar ele de três formas. Aproveitar ele na transmissão ao vivo que você fez, aproveitar ele depois na sua timeline do Facebook como uma postagem e também você pode aproveitar ele no YouTube, por exemplo, como um conteúdo nessa outra rede social. Então é muito legal você usar esse recurso e é um recurso que está cada vez mais tendo alcance. Quando você faz uma live, o seu alcance para outras pessoas, ele é maior do que quando você faz uma postagem simples. Então as pessoas, as marcas estão usando cada vez mais porque é um recurso que realmente traz resultados. Então é muito importante você começar a pensar em usar isso e explorar da melhor forma possível para poder gerar mais engajamento para a sua marca. E a dica número três é quando você faz um anúncio no Facebook, no Facebook Ads, você faz a postagem de um produto seu, você utilizar o recurso de carrossel de imagens. Você tem a opção de fazer a publicação do anúncio com uma imagem única ou você tem a opção de fazer a publicação desse anúncio usando um carrossel de imagens. Você pode colocar ali quatro, cinco imagens do seu anúncio. Você usar esse carrossel de imagens deixa o seu anúncio muito mais atrativo e completo porque a pessoa quando se depara com o seu anúncio, ela tem mais possibilidades de visualizar o seu produto ou opções do seu produto numa única postagem, num único anúncio. Então quando você usa uma postagem de uma foto única, vai ter um impacto. Quando você usa o mesmo anúncio, porém com mais opções de foto, esse impacto é mais positivo. Você consegue atrair mais a atenção das pessoas e com isso você consegue ter um número de cliques maior e inclusive ter até melhores conversões com o anúncio do carrossel. Beleza? Então essas foram as três dicas que você pode usar, começar a usar a partir de agora nas suas ações de Facebook para divulgar a sua marca e todas elas estão sendo cada vez mais usadas pelas grandes lojas virtuais, pelas grandes marcas porque são ações que realmente de fato geram retorno positivo para qualquer loja virtual. Então a partir de agora é muito importante que você passe a usar ela porque com certeza você vai colher esses frutos para o seu próprio negócio. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Obrigado.